Fala Lucas e Lucas, aqui quem fala é DaviGames, trazendo para vocês mais um vídeo dessa vez aqui, a gente está trazendo mais um episódio da série de GTA San Andreas, vamos iniciar aqui a missão final na roça, finalmente vamos sair dessa roça, você está indo para San Fierro. O louco, o velho é flexível, nossa, a nave-mãe dele está toda crachada aí no mobile, eu me pergunto, o que o CJ viu lá dentro? Oh mania, o velho é que chama? Rato maldito. Temos que torcer essas verdades. Eu só espero que o Kayak possa me enxergar. E não esquecer da próxima. Agora estou nessas plantinhas. Cuidado para não se queimar. Quem não fez a missão do bombeiro sinto muito. Nossa, o controle... Eu não joguei agora com o controle do Xbox. Porque fica toda hora aparecendo uns avisos de 5 minutos. Eu queria a ajuda de vocês para tirar esse negócio. 5 minutos aparecendo aquela coisa chata. Vamos pegar fogo aqui também. Nossa, o fumaceiro. Pena que aqui não tem limitador de frames. Limitador de frames tem, mas parece que não muda muita coisa. Opa, estou sem mira. Estou no Facebook aqui. Nossa, está tudo tremendo. Esse dia parece que está bêbado, velho. Esse dia parece que está bêbado, velho. A minha mãe. A gente tem 3 minutos e 40 segundos para terminar isso aqui. Antes que os tiras cheguem. Está lá em cima o tempo. A gente tem muito tempo ainda suficiente. Para queimar esse fogaréu aqui. Quase encostei no fogo. Vamos lá. Até eu estou ficando tonto. Agora vamos voltar para o detrute. Lá na nave mãe. Corre. Corre. Corre logo. Chegamos. Calma. Chegamos. O problema vai ser acertar este helicóptero na hora certa, velho. Agora tem que ter cuidado para não acertar a nave mãe do cara. Carre. Onde você conseguiu isso? Colocou em uma baleia de ticis. É um desculpe. Eu vou fazer isso em uma lenda. Vamos lá. Vamos lá, Aldo. Sobe, 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 sobe. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Calma. Deu uma largada aqui. Vai. Calma. Caraca, velho. Vai ser chato. Calma. A gente só tem 7 agora. O gás está toda ferrou. Cara, fica, velho. Ah, eu vou ter que ir até lá. Não é possível. A árvore desgraçada vai sair da minha frente. Helicóptero chato da... Ah, 2 minutos. Vamos lá, né? Porque aqui no celular é mais difícil, velho. No PC, na hora eu atirava nesse helicóptero. Não, errei. Só tem mais 5 balas. Vai. Agora acertei. A colé, velho. Ah. O cacou... Caiu na comida. Vamos dar no pé daqui, cabarelo. Partiu. Garagem de San Fierro. Lado errado. No capota, por favor. Pelo amor de Deus. Eu tive tanto trabalho para até roubar aquele helicóptero. Caraca, velho. Que bug. Esses portões não apareciam. Vai, 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 vai. Vamos dar de ré mesmo. Vamos de ré. Vamos de ré porque eu sou vida louca. Com esse velho aqui também. Dando meia ré. E indo pra... Normal. Vamos normal. E aí, esse negócio não vai mais rápido. Mano, nós temos 3 tons de grão. Que... 3 toneladas de maconha. O cara tá levando, velho. Por isso que essa desgrama tá pesada. Você é louco, velho. Partiu, San Fierro. Acelera, acelera. Vai. Opa. Papel do alumínio. Slow motion. Calma. Calma. Eu vou pegar um atalho. Espero que eu não capote. Eu estou rezando aqui. Uou. Limitagem agora, velho. Não era certo. A combi virou. Opa. Mais respeito. Nave mãe. Vou pegar o atalho agora no trio de trem, que eu sou o vilha louca. Bora, mais rápido! E chegamos, San Fierro, esta cidade do reggae, cidade calma, pacífica, mais ou menos, ainda tem gangues aqui. Opa, bora ver isso aqui. Hum, olha só, o que ele viu aí dentro, hein? Tá bom, vamos completar. Chegamos na garagem. CJ cansado. E missão concluída, mas respeito. Vamos salvar. Tá bom, vamos salvar em cima. Então, esse foi o vídeo, galera. Se vocês gostaram, aqui estamos, né? Em San Fierro, novo mapa, novo lugar. Vamos lá, olha aqui, a gente tem que completar tudo isso aqui, velho. Toda essa cidade. A próxima cidade vai ser pra lá, onde tá tudo escurinho. Então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, like, likeão, pra fortalecer esse canal. Falou, é nóis e fui! E aí E aí A próxima cidade vai ser tão grande. E aí E aí Obrigado.